Lucas Katsurayama tá pedindo passagem, de onde tu fala Lucas? Eu falo do gasômetro, Debona, acho que dá pra ver as imagens ao fundo aqui de muitas forças de resgate e inclusive a orientação é pra que o pessoal não venha mais pra cá, tem muitos voluntários já, já tem muitos recursos pra ajudar quem tá trabalhando, pra quem tá chegando o pessoal pede apenas água potável, algum lanche e a principal orientação é pra que quem quer ajudar e trazer mais tipos de doações, seja de roupas, de abrigos, é lá no Pontal, está sendo formado um novo QG pra quem chega da região das ilhas, a gente vê ao fundo pra quem tá acompanhando no YouTube GZH, tem barcos, balsas que chegam a todo momento, trazendo pessoas e também levando suprimentos pra pessoas que ficam na região das ilhas, porque tem pessoas que conseguem permanecer lá, não estão totalmente submersas e elas precisam de mantimentos então estão sendo levados. Eu quero escutar, trazer aqui a sonora eu entrevistei a enfermeira Alessandra, tava ajudando aqui, ela é voluntária ela explicando um pouco mais a situação aqui e também fazendo esse apelo pra que as pessoas não venham aqui, tem muitas pessoas vindo só pra assistir e acabam atrapalhando. A enfermeira Alessandra fala agora. Voluntários, bombeiros, a polícia civil, tem muita gente com jet ski também particular, que o pessoal tá fazendo e todo mundo se uniu, né? E pra onde essas pessoas vão depois? Elas tão chegando aqui no gasômetro depois? Elas tão sendo feita uma triagem ali com os bombeiros, pega o nome, endereço levado lá pro outro lado pra se vestir, ganham roupa, alimento o pessoal tá se disponibilizando a levar em casa, com Uber, com carro então tem o pessoal da prefeitura que tá fazendo cadastro de todo mundo que tá buscando auxílio com transporte o pessoal tá se mobilizando com Kombi, com vans pra levar o pessoal e quem tá cuidando dessa parte é o pessoal da prefeitura E o que que é necessário agora? Mais alimentos, mais voluntários aqui no gasômetro, o que é necessário agora? A gente precisa de água, lanche e copo descartável porque como tá indo muita água pro pessoal das ilhas, tá faltando e o pessoal que tá aqui também tem que ser suprido, né? Então é água, lanche, copo descartável e um apelo que a gente faz é que o pessoal que não tá ajudando que fique em casa, porque tá atrapalhando a gente não sabe quem a gente vai atender é muita gente, é muito fluxo de gente, eu sei que o pessoal quer ajudar Muita gente quer ajudar, né? Mas precisa organizar, Katsura Yama Exatamente, esse é o relato aqui na região da usina do gasômetro tem muitas pessoas aqui ajudando já está um ambiente mais favorável nesse sentido eles pedem apenas água, lanches o pessoal fica, o melhor acesso tem que passar pela água na Duque de Caxias tem uma corda pra auxiliar a travessia e aí pra chegar desse outro lado, pra trazer esses mantimentos que podem ajudar, mas quem quiser ajudar mesmo lá no pontal, está sendo formado um novo QG e aí vai ser melhor Perfeito, Lucas Katsura Yama trazendo pra gente mais um relato mais uma imagem fortíssima, né? Ali na região do gasômetro as pessoas chegando o que é 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 o que